Saudações pessoal, beleza? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Calcule a concentração molar de uma solução preparada dissolvendo-se 100 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro da solução. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o que estamos procurando. Concentração molar, certo? A concentração molar, conhecida também como molaridade, pode ser representada por essa fórmula aqui. Molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes 1 volume. O que a gente tem dessa fórmula? Bom, vamos lá. O que a gente não tem? A gente não tem a concentração molar porque, afinal, a gente está procurando ela. Se eu não tenho concentração molar, obviamente que eu devo ter massa, massa molar e volume. A massa está bem aqui, 100 gramas, é só substituir. O volume aqui já está em litro, é só substituir. Agora, a massa molar eu tenho que tirar a partir de dados que eu tenho na tabela periódica. Então, a glicose. Você conhece a molécula de glicose? A partir da fórmula molecular que a gente tem aqui agora, a gente consegue calcular a sua massa molar. Observação. Se você não soubesse para esse exercício qual que era a fórmula molecular da glicose, você não conseguiria fazer esse exercício. Então, assim, ah, professor, eles vão pedir para que eu tenha decorado isso? É que depende. Tem fórmulas como, por exemplo, a fórmula da água, a fórmula do dióxido de carbono, a própria glicose, elas são muito conhecidas. Então, as provas meio que entendem, subentendem que você deva saber. Também depende muito de onde que é esse exercício aqui, tá bom? Olha lá. Carbono. Qual que é a massa do carbono? Você vai lá na tabela periódica e vai ver que a massa atômica dele é 12. O hidrogênio é 1, o do oxigênio é 16. Você vai multiplicar essas massas atômicas, tá? Pela quantidade de vezes com que cada um deles aparecem dentro dessa molécula. O carbono aparece 6 vezes, o hidrogênio aparece 12 vezes e o oxigênio aparece 6 vezes. Então, a gente vai multiplicar 12 vezes 6, o hidrogênio é 1 vezes 12 e o oxigênio vai ser 16 vezes 6. E quanto que vai dar tudo isso? 12 vezes 6 é igual a 72. Aí eu tenho 1 vezes 12 é igual a 12. Aí temos 16 vezes 6 que é igual a 96. Bom, 96 é a soma da massa de todos os 6 átomos de oxigênio. 12 é a soma da massa dos 12 átomos de hidrogênio. E 72 é a massa da soma da massa dos 6 átomos de carbono. Qual que é a massa molar? Ou seja, qual que é a massa de toda a molécula? É a gente somar 72 mais 12 mais 96. No caso, é 180 gramas por mol. Eu estou indo um pouco mais rápido. Ah, professor, você não está fazendo as continhas. É continha demais, tá, pessoal? É só somar. Somou elas, você vai chegar em 180. Então, eu encontrei aqui a minha massa molar. Agora eu posso aplicar na fórmula. Molaridade é igual a massa. Massa era de 100 gramas? Vamos colocá-la aqui. 100 gramas. Sobre massa molar, que é 180 gramas por mol, multiplicado por um volume, que é igual a um litro. 1 vezes 180 é 180, né? Então, vai ficar molaridade é igual a 100 dividido por 180. Aqui embaixo, a unidade ficou grama por mol vezes litro. E lá em cima a gente tem um grama. Tem grama em cima e tem grama embaixo. As unidades são iguais. A gente vai cortar as duas. Quando a gente faz a divisão, as unidades aqui de baixo vão se inverter. Vai ficar mol em cima e litro embaixo, tá? Então, a gente vai ter 100 dividido por 180, que é igual a zero... Deixa eu trocar a caneta aqui. Isso. Molaridade vai ser igual a 0,55 mol por litro, tá? Então, a gente encontrou aqui a concentração molar. A unidade de medida foi a unidade da própria molaridade. Tem que ficar sendo a unidade correta, né? Senão, você fez alguma coisa errada aí no exercício. Beleza? Então, é isso daí, pessoal. Essa foi a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho em mais uma videoaula, resolvendo outro exercício. Caso tenha gostado dessa videoaula, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. O seu gostei, caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal do Estuda Mais no YouTube para que você possa receber todas as nossas notificações de vídeos novos. Um forte abraço e até a próxima!